O incêndio começou por volta das 5 horas da manhã. O motorista do caminhão disse que estava seguindo para Recife quando percebeu uma fumaça na carroceria e parou o veículo. Chegando aqui na curva, eu vinha com fumaça pelo retrovisor, aí eu parei aqui para olhar, quando eu parei já vinha pegando fogo. Tinha o que fazer? Aí não dava para me apagar, porque o fogo estava alto já, entendeu? Não tinha como não. Aí eu acionei o bombeiro rápido e tentei desengatar, eu desengatei, deu tempo de desengatar. A puxa, mas deu para desengatar o cavalo. A cabine não foi atingida. O caminhão estava carregado de pallets de papel e alguns produtos de borracha. O fogo se espalhou rapidamente pela carroceria. O corpo de bombeiros militar de Caratinga esteve no local durante a madrugada para controlar as chamas. Foram utilizados dois tanques de água no incêndio, mas até às 10 horas da manhã o fogo persistia. Um caminhão guincho tentou espalhar o que sobrou dos materiais na tentativa de diminuir as chamas. Com medo, muitos motoristas de ônibus, caminhões e carros de passeio desviavam para a pista contrária. E aí E aí